As imagens foram gravadas pela própria população. Observe que o rapaz tentou subir no teto desta casa e acabou ficando enganchado na madeira do telhado. Alguém conhece o rapaz aqui? Ele é mudo, ele estava escalando aqui a casa do nosso colega. A ocorrência foi no bairro Trisidela. A polícia foi acionada e conduziu o homem para a Delegacia de Polícia Civil de Balsas. A PM de Balsas, a polícia aí de parabéns, chegaram, já levaram o indivíduo. Ele não falou muita coisa não, mas já está dentro do camburão. O caso inusitado chamou a atenção de toda a população pelo fato do indivíduo tentar subir no telhado e acabou se dando mal, ficando enganchado e ainda foi flagrado pela população que registrou tudo com imagens de um celular. É só com o bandido que sobe o telhado dos outros. Do quanto é bandido que sobe o telhado, vamos fazer assim agora, dentro do balsa aqui. Ó. E ó.